TV FAMATOM! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um meu, seu, nosso TV Fama. O programa de hoje está, olha, repleto de estrelas. Pus em homenagem a elas esse moletom aqui, hein? Vai ter entrevista exclusiva com o Boca Rosa. Tem entrevista exclusiva também com Fernanda Lacerda, a Eterna Mendes Gata, que vai falar como é que está a gravidez dela. Tudo isso e muito mais, porque a gente não vai se livrar de polêmicas e também não vai ficar sem ter Flávia Noronha gatíssima. E Nelson Rubens, muito elegante. Boa noite, meus companheiros. Muito obrigada. Você está uma verdadeira estrela, Fefito. Boa noite, Fefito. Boa semana para você, Fefito, com muita luz na sua vida. Boas estrelas. Boa noite para vocês de casa. Boa noite, Nelson Rubens e vamos que vamos. Que horas são, Nelson Rubens? Boa noite, Flávia Noronha. Falavam que a Terra era azul. Eu acho que a Terra é cor de rosa. É cor de rosa. É boca rosa, é isso. É boneca. Que horas são, Nelson Rubens? Agora 21h32. 24h de julho e segunda-feira, vamos que vamos. Bomba! Uma jovem estrela que era do SBT e foi parar na Globo, acusa agora a própria mãe. Sumiu com o dinheiro da venda de uma mansão dela, sem avisar a filha. Essa briga subiu no telhado e você vai ver quem tem razão. A mãe que vendeu? Hora de contar. Briga em família, ainda mais com mãe, é difícil. E uma atriz famosa, Nelson Rubens, está lá, curtindo Nova York, sozinha, enquanto o marido... Marido não, né? Noivo, noivo. Estaria vivendo... Noivo é mais importante. É, estaria vivendo uma vida de solteiro aqui no Brasil. Pode isso, produção. Quem são eles? Qual foi a atitude dela? Essa eu quero saber quem é. Daqui a pouquinho. Pois é, ela está brava, mas não é só isso, né, Nelson? O que vai rolar no Brasil. Ok, ok, é uma bomba atrás da outra. Fofoca, entretenimento, informação e a história de uma cantora famosa. Hoje no TV Fama, bomba, Joelma anuncia a pausa na carreira. Ai, baby, ai, baby, me ama que eu te dou, amor. Depois de queda, Daniela e Vinic supera a trauma. Segunda-feira, 24 de julho, e o TV Fama já está no ar. Virgínia Fonseca e Zé Felipe fazem nova tatuagem em homenagem à família. A arte escolhida foi um desenho representando os dois e as filhas, Maria Alice e Maria Flor. Além da aeronave que a loira deu de presente no aniversário do marido. Uma fofura, né? Depois de passar uma temporada gravando para o programa Fantástico na Itália, Sabrina Sato retorna ao Brasil. A apresentadora celebrou sua volta e aproveitou para renovar o bronzeado com um biquíni pequenininho. Na presença do sol, ela é pura sensualidade, não é? E agora a gente vai, 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 mas vai dar prêmios, hein? Porque, olha, a temporada nova do Festival de Prêmios da Rede TV está cheia de prêmios legais, hein? Se está duvidando, você pode acabar até com um bolão de 250 mil reais. Tudo a partir de 5 reais que você investe no Pix. Dá uma olhada. Temporada nova do Festival de Prêmios na área. Se liga nessas novidades imperdíveis. Concorra diariamente a escova modeladora, churrasqueira, Xbox, smartphone, Alexa e muito mais. Renove sua casa com vale-compras de 3 mil reais ou invista no seu futuro com prêmios em dinheiro. Tudo isso por apenas 5 reais no Pix. E ainda tem a chance de ganhar um bolão de 250 mil reais. Participe agora mesmo e aproveite. Capture o QR Code ou acesse o site e seja parte desse fantástico Festival de Prêmios. Está esperando quem então vai em festivaldeprêmios.com.br ou aponta a câmera do celular para esse QR Code. Todo dia tem prêmio aqui na Rede TV. Agora é o seguinte, você pensa que ela é linda, ela é famosa, ela é rica e tem uma vida perfeita? Pois é, está enganada, está enganada. Bianca Andrade, a boca rosa do BBB, dá detalhes de afastamento da mídia e saúde aqui, ó, mental. Bianca Andrade com depressão? Por questões de saúde, a ex-BBB precisou se afastar das redes sociais e quase caiu em depressão. Encontramos boca rosa engajada em mais um projeto social e ela nos contou detalhes deste detox das redes. A nossa ideia desse projeto é realmente fomentar o empreendedorismo feminino nas favelas. É um projeto que a gente quer continuar pelo Brasil inteiro e agora a gente está aqui em Heliópolis, em São Paulo, e daqui a gente vai fazer mais e mais projetos. Você aprendeu muito se afastando das redes sociais? Ai, aprendi, gente. De vez em quando é bom demais se afastar um pouco das redes sociais. Eu sou muito grata e falo sobre a potência que é a rede social, né? Se não tivesse o digital na minha vida, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei. É verdade que teve um princípio ali de depressão? Eu tive um pouquinho, uma sensação, assim, eu falei, ixi, será que eu estou ficando com depressão? Abstinência, eu conversei com a minha médica, né? Ela falou, Bianca, sua endorfina, endorfina não, seu cortisol está lá em cima, né? Que é o hormônio do estresse. Muita coisa, porque eu também passei por uma cirurgia de retirada de amígdala. Então, assim, o que dói, gente, o que dói? Dói, você fica sem comer? Então, foi uma união de coisas que, assim, no dia a dia eu não consegui identificar. Aí eu falava, gente, será que eu estou muito estressada? Será que eu estou passando por uma abstinência? O que é isso que eu estou sentindo? Eu senti essa sensaçãozinha um dia, assim, só um dia, assim, já estava ótima, pronta para continuar com o meu mês. Eu não fiquei nesse lugar de, ai, curiosidade, preciso ver o que está acontecendo. Pelo contrário, quando as pessoas começavam a me contar as loucuras que acontecem no nosso amado digital, eu falava, gente, nem quer saber, não me conta. Às vezes eu queria saber. As pessoas falavam, como é que está fulana? Como é que está ciclana? Aquela fofoquinha que edifica. E aí, mas eu não tinha essa curiosidade, não. Eu estava bem tranquila, assim, na decisão que eu tinha tomado. Semanho é bom demais. Essa fase está muito gostosa. Que fase gostosa de dois anos? Você tem também uma vontade de fazer uma produção, ter uma produção independente? Tipo assim, vou dar uma irmãzinha e vai ser daqui a tantos meses, sei lá. É, não dá para prever o futuro, né? Eu não sei se no futuro eu terei algum outro relacionamento ou se eu vou querer ter outro filho. Por enquanto, eu não quero ter um outro filho, mas eu nunca escrevo nada em pedra. Talvez amanhã eu queira ter um outro filho. É, não é uma, não é uma vontade descartada, mas no momento eu estou muito feliz com meu filho, assim, estou muito feliz com o Cris, com tudo que ele ocupa na minha vida. É, vamos aumentar essa família, tu quer mais um neto? Ah, eu já falei para ela que eu quero muito, 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 muito. Eu queria, eu queria quatro, só tive três, enfim. São três, né? Mas três filhos, ela é a preferida. Pior que não. Não é? Não. Quem é o preferido, assim, que você, tipo, vive sem? Família agora em fânico. É R de família. É segredo, é segredo. Não, é segredo nada. É meu irmão, o menino dela, foi o primeiro que ela teve, primogênito e homem. Ela dói, eu e minha irmã, a gente fica assim, ah. É porque ela causa muito, né? Ela causa. Pior que não causa, não. Para. Tu não tá vendo as redes, a gente vai ter que colocar. Não, pior que não causam, não. É que as coisas que eu causo, você não conhece minha mãe. TV Fama tá on e a gente se vai roteando, falar de Bruna Biancardi. Será que tem treta com o Neymar? Deve ter, viu? Porque muita gente achou esquisito que ela tava até muito feliz no chá desbebê, dançando na boquinha da garrafa e tudo mais. Mas o craque não compareceu. O que será que ele não foi no chá da Mavi, hein? Vamos descobrir. Atenção! O fofurômetro gravídico foi ativado. Olha que coisa mais linda está a futura mamãe, Bruna Biancardi. Não é mesmo? E foi com toda essa beleza e ostentando um sorrisão no rosto que a influenciadora digital colocou o barrigão pra fora e festejou o baby chá da Mavi, sua primeira filha com o jogador Neymar Júnior. A celebração ocorreu no final de semana em São Paulo e contou com muitas flores, louças e talheres de luxo. Porém, todos com detalhes bem caprichados. Além disso, a casa da modelo teve como decoração balões nas cores dourado e rosa, além de almofadas para os convidados de Biancardi se sentarem à mesa. Já na hora das brincadeiras, porque chá de bebê sem brincadeira não seria um chá de bebê, né? Todo mundo correu pra área livre, à beira da piscina. Pensam que Bruna e Mavi ficaram quietas? Hum, que nada! Mãe e filha já mostraram que tem o gingado a lá é o tchan e dançaram muito a xé. Em um dos momentos, durante um desafio, Bruna Biancardi até arriscou dançar na boquinha da garrafa. Eita, Lelê! Ela é danada! Como diria a cumpadre Washington. Bom, até aqui a gente já te contou o que rolou de decoração, de brincadeiras. Você também já viu o look da morena. Agora, vem a outra parte. A da fofoca! O papai Neymar não esteve presente no chá da filhota. O motivo? Hum, o jogador está em Paris, onde sua equipe, o Paris Saint-Germain, realiza a pré-temporada do futebol europeu. Mas como a gente gosta de te contar tudo, mas tudo mesmo, o jogador, em alguns dias, embarcará para o Japão, onde jogará algumas partidas com seu time. Do lado de cá, Bruna, segundo o portal Léo Dias, também estaria evitando uma viagem para encontrar Neymar. Ou melhor, estaria evitando um encontro, na verdade, com a mãe do craque, Nadine Gonçalves, com quem não teria uma boa relação. Não caiu nada bem entre as famílias a declaração que Bianca Biancardi, irmã de Bruna, fez ao melhor estilo, carta aberta, publicada na internet. A futura titia de Mavi detonou Neymar no poste, em que acusa o craque de ser um homem que se recusa a ser homem, além de fazer publicações infantis, desrespeitosas e imorais. Vale lembrar que Bruna e Neymar anunciaram a espera de Mavi em abril deste ano. E em junho, Ney esteve no centro da polêmica com Fernanda Campos, às vésperas do Dia dos Namorados. Em meio a críticas, ele pediu desculpas publicamente à namorada, Bruna Biancardi, e o casal segue junto à espera da bebê, que deve nascer em dezembro. Agora, olha só, tá um monte de gente se perguntando, todos os fãs dela estão querendo saber, afinal, Carla Dias está ou não está solteira? Porque muita gente tem achado que o noivado dela com Felipe Beccari subiu no telhado. Vamos investigar juntinhos, vamos dar uma olhada. Noivado de Carla Dias e Felipe Beccari estaria em crise. Segundo informações de Léo Dias, o relacionamento de quase dois anos estaria perto do fim. Carla e Felipe estão juntos desde o final de 2021 e ficaram noivos em 2022. Amigos próximos do casal informaram para o jornalista que a relação está estremecida e os dois estão distantes. Ativa nas redes sociais, o afastamento de Carla chamou a atenção dos internautas. Desde o último dia 9 de julho, quando apareceu na web comendo um pastel, a atriz não compartilhava nenhum clique ou notícia para os fãs na rede, até o último final de semana. No sábado, Carla exibiu imagens feitas em Nova Iorque, onde a loira está curtindo sem a presença de Felipe. Aliás, o noivo deixou de ser visto no feed de Carla Dias desde o dia dos namorados. É claro que as redes sociais são utilizadas como parâmetro para as relações, especialmente neste caso, já que os dois eram muito ativos e sempre surgiam juntos na internet. Na página de Becari, a mesma coisa. Nenhuma foto com a noiva foi postada desde o dia 12 de junho. Ainda segundo o Léo Dias, o rapaz estaria vivendo uma vida de solteiro e curtindo as badaladas noites de São Paulo. Em recente entrevista para o TV Fama, Carla Dias falou sobre a relação. Aliás, 2023, no meio de tudo isso, sai casamento também ou só 2024, 2025? Olha, eu vou te falar que as coisas estão acontecendo tão rápido na minha vida. Eu acabei de ficar noiva, a gente ainda não marcou uma data exata. Pode acima, mas quando eu tiver, você vai saber. Até o fechamento desta matéria, nenhum dos dois se manifestou sobre o assunto. Ela está mais linda do que nunca, gravidíssima. Fernanda Lacerda dá uma entrevista para a gente e fala de uma gravidez quase solo, detalhes de um momento apavorante e até relacionamento tóxico. Ela é referência no carnaval e musa de muita gente. De repente, Fernanda Lacerda solta na mídia. Estou gravidíssima. Pega todo mundo de surpresa, inclusive eu, que estive com ela em fevereiro, se preparando para o carnaval. Gente, bem-vindo, Gabriel. Já estou falando que é um munino. Gente, como assim? Eu ainda não divulguei. Como é que você descobriu o sexo do bebê? Então, assim, para mim também foi uma grande surpresa, né? Na viagem de carnaval, eu já estava começando a desconfiar, porque eu acabei viajando e no meio da viagem eu comecei a sentir umas cólicas, umas cólicas e era, assim, diferente, não era uma cólica normal. E aí eu fui no meu médico, né? Que ele é, além de ginecologista, ele é obstetra. E aí ele já me levou para a salinha do tração. Quando ele passou, assim, na barriga, ele, ó, isso aqui é um saco gestacional, você está grávida. É assim, eu não sei nem te explicar o que eu senti, porque, assim, realmente me pegou total de surpresa, né? Não era algo que a gente estava planejando. Quem é que está sendo a sua base de apoio? E quem foi de início a sua base de apoio para seguir em frente com essa gravidez? Porque até onde eu sei, você mora sozinha. Então, como é que fica? Não, mora eu e meu pai. A gente mora junto, juntos. E meu pai, assim, para tudo na minha vida. Ele é meu grande apoio, ele é minha base, porque nesse momento, assim, a chance era muito pequena dele vir e ele veio. Quando você diz que era muito pequena, foi por causa dos primeiros meses que teve um deslocamento? Você teve que ficar de repouso ou não? Não, é... O deslocamento de útero eu tive com dois meses. Foi uma situação muito, assim, apavorante no momento, porque, assim, imagina, eu estava no meio de um desfile, estava tudo normal, eu comecei a sangrar, 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 aí me deu um negócio que eu falei, eu preciso ir para casa agora. Fui embora no meio do desfile. Cheguei em casa, minha calça estava cheia de poça de sangue, liguei para o meu médico, ele falou assim, ó, corre para o hospital. Ou você teve descolamento, ou você está perdendo a gestação. Então, se tornou um pouco de risco nessa época. Entendi. Então, eu fiquei uns dois meses de repouso. Te deu muito enjoo ou não deu? Como é que foi? Enjoo, eu só tenho da cara do pai. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar. Adorei esta frase. Vamos voltar, então. Quando o ranço se instala... Agora, falando sério, pegando o gancho, pode-se dizer que você está sendo uma mãe solo, entre aspas, por enquanto? Sim, eu estou sendo. Porque você vai no hospital, você vai nos exames, não tem participação nem dele ali. Não, teve um pouco no começo, ele me acompanhava e tal, mas... Agora, eu te falo que eu não faço nem muita questão também. Quando o neném nascer, assim, lógico, espero que faça parte dele. Porque eu vou fazer a minha, né? Eu... o que eu puder fazer de melhor, eu vou fazer. E olha, se você perdeu algum conteúdo do TV Fama hoje e quiser ainda conteúdos extras, baixa o Rede TV Gol, que vai estar tudinho lá. Se o espera, amanhã a gente volta, né, Flavitia? Isso aí, senão você pode também seguir o arroba TV Fama Oficial, seguir o arroba Fefito e arroba Nelson. E arroba Flávio Noronha, por favor. Ô, Fefito, deveria se fazer um musical sobre a Marília. Eu acho que vai acabar acontecendo. Ô, musical. Bom, não tem mais tempo, a gente volta amanhã às 9h30 da noite, ao vivo, para todo o Brasil. Uma boa semana para todos nós. Você nem falou meu Instagram, né? Eu sou o Rubens, ok, ok. Eu sou o Rubens. Tchau.